estou aqui no meu tratamento agradecer a todos que estão aí fazendo orações, muito obrigado estou muito forte estou na minha ligação direta com Deus aqui, agradecendo sempre a Deus por tudo, pela saúde pelo tratamento agradecer as orações de tanta gente tanto carinho, muito obrigado a todos vocês agradecer ao Dr. Fernando Maluf um grande médico, um grande amigo essa pessoa incrível, maravilhosa a equipe de enfermeiros o Alex que me atendeu hoje aqui, um cara incrível também, enfim, agradecer a todo mundo, está tudo bem tudo tranquilo, tá e segunda-feira a gente começa a gravar o Comprar É Bom Levar É Melhor, a nova temporada, é a décima temporada e dia 6 de março estamos de volta aí com o nosso Domingo Legal ao vivo tá bom? Obrigado a todo mundo pelo carinho, pastor Júnior, obrigado pelas orações foi demais, homem de Deus abraço E aí pessoal, tudo bem? Já estou em casa estou em casa, estou bem, está tranquilo o tratamento que eu estou fazendo mais uma vez lembrando é um tratamento preventivo entendeu? É um tratamento preventivo é... é para criar uma imunidade maior na bexiga, entendeu? então eles injetam lá na bexiga uma vacina BCG é vacina BCG é um tratamento, é um protocolo mundial estou bem, vida normal posso gravar, trabalhar vou fazer isso durante um ano com intervalos aí de três meses então fica tranquilo que está tudo bem né? o ano passado eu tive aquele pólipo aquele câncer pequenininho na bexiga foi retirado é... através de uma citoscopia né? que eles fazem por um equipamento um catéter pela uretra e foi retirado ok? é... e se você pesquisar sobre o câncer da bexiga 70% dos casos acontece em fumantes eu não fumo eu estou nos 30% então se você fuma, meu amigo se cuida faz o seu check-up e se puder pare de fumar né? eu sempre peguei no pé de todos os meus amigos fumantes todos, todos eu consegui fazer três amigos pararem de fumar é... o meu pai faleceu por causa do cigarro então eu tenho um trauma muito grande de cigarro não gosto do cheiro de cigarro é... nunca fumei trabalhei em, claro em casas noturnas isso muitos anos atrás eu era DJ então antigamente era permitido fumar eu não sei se isso tem alguma coisa a ver mas... mas se você fuma a melhor coisa que você tem que fazer é parar de fumar pare de fumar não vai na onda e fica fumando achando que não faz mal porque o organismo manda a fatura eu estou nos 30% dos que não fumam mas 70% é... em fumantes então se você puder pense nos seus filhos na sua família e pare de fumar é um conselho que eu dou não é bom e também não exagere no álcool controlado beleza? grande abraço estou bem está tudo tranquilo valeu ah e mais uma coisinha é... todo mundo tem quase todo mundo tem um conhecido um parente um amigo né alguém da família alguém próximo ou distante que já foi ou está sendo tratado pelo câncer ou foi cometido pelo câncer ou teve câncer todo mundo tem essa notícia na família não é verdade? então se você quiser dicas e ficar por dentro de tudo como evitar é... enfim o doutor Fernando Maluf sempre publica no Instagram dele coisas importantes exercício beber água alimentação saudável cuidar das emoções enfim tem muita coisa que você pode fazer exercício é muito 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 importante muito importante então se você seguir o doutor Fernando Maluf que é um craque é um craque você vai ter muitas dicas vou colocar o Instagram dele aqui tá bom? tá aqui ó o link aqui doutor siga lá que tem boas dicas o doutor Fernando Maluf também faz parte do Instituto Vencer o Câncer que tem a missão de aletar aí a população sobre fatores de risco a prevenção diagnóstico precoce né? e também em caso de diagnóstico da doença ajudar ajudar as pessoas a vencerem o câncer no Instituto muito muito importante para quem está passando por esse momento então siga também vou colocar aqui tá bom? siga porque você seguindo você já ajuda muito tá aqui o link para você seguir valeu? abraço a vocês e muito obrigado por todas as orações pessoal que manda para mim as orações vídeos tão importantes que eu tenho aprendido tanto muito obrigado tô bem tá? já deu tudo certo beijo carinhoso no coração de vocês mais uma coisinha se tiver alguma informação que eu dei aqui que não seja os números exatos tal me perdoe tá bom? eu sou novo nesse assunto também